Música Ótima tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos. Começa o Mata Marta do Campeonato Paulista e o São Paulo é o primeiro, é o primeiro dos grandes a estrear. Tem jogadores saindo do Palmeiras, tem jogador, aliás, se alguém ver, fala pra nós aqui, faltou na reapresentação do Corinthians e nem deu justificativa. E claro, vamos falar também do novo técnico do Corinthians que tem muita coisa a dizer e vem falar com a gente. Aliás, novo técnico do Mirasol, perdão, novo técnico do Mirasol que a gente cantou a bola aqui, hein? A gente cantou, aliás, ele cantou a bola aqui. Chama a gente no WhatsApp 991437891, Caio Esteves. Bom, Marião, boa tarde, boa tarde pra todo mundo. Este homem é evidente, senhoras e senhores. Estamos aí, vamos que vamos aí pra fase final do Paulistão, vamos ver o que acontece. Hoje já tem São Paulo, um São Paulo mais encorpado, São Paulo mais estruturado. Tá até aqui do meu lado a camisa do São Paulo aqui. Vamos ver como que o São Paulo se sai diante do São Bernardo, que é um bom time, né? Então a gente vai ter um desafio bacana aí pra avaliar o time do Rogério Senna mais uma vez. E tem muita coisa aí pra galera, Corinthians e Palmeiras. A situação do Corinthians é meio desagradável envolvendo um atacante do Corinthians. Vamos falar bastante aí. Por onde anda? Sumiu. Por onde ele anda, Brasil? Vamos ver. Vamos começar falando do São Paulo, que no mata-mata é estreia hoje no Paulistão. O São Paulo vai receber o São Bernardo, time perigoso, hein? O jogo é a 8h30 da noite no Morumbi. E Rogério Senna já usou diversos jogadores na competição e o time foi ganhando consistência. E que foi notado e elogiado até pelos rivais. E a gente vê como é que vem esse São Paulo pra esse primeiro jogo de mata-mata. Bora ver. Rogério Senna tem aproveitado o início da temporada para testar diversos jogadores no São Paulo. E muda bastante o time. Segundo o lateral direito Rafinha, isso é importante para deixar o grupo todo motivado. O mais importante é o coletivo, né? Todos os jogadores se sentem importantes, todos os jogadores estão tendo oportunidade de jogar. O Rogério está fazendo esse rodízio. E de uma forma que é bom, que não cai o nível, não cai. Todos os jogadores que entram não contam do recado. E isso é importante. É importante que deixe o coletivo bom. E sabe que se sair mudar duas, três peças, quatro peças no jogo, não vai fazer diferença. Então, acho que o nosso ponto principal é o nosso coletivo. Está todo mundo sentindo importante. E também o Rogério que está dando oportunidade para todos. E motivação é o que não vai faltar para esta estreia no mata-mata. O São Paulo deve jogar com o que Rogério tem de melhor. Exceto por Gabriel Sara, que continua se recuperando de um entorce no tornozelo, e Arboleda, que está na seleção equatoriana. A provável escalação deve ser Jandrei, Rafinha, Diego Costa, Léo, Reinaldo ou Wellington, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Igor Gomes ou Marquinho, Éder e Calieri. Vale lembrar que o tricolor é o atual campeão paulista. E venceu o Palmeiras de Abel Ferreira na final. O treinador do rival e o lateral acreditam na continuidade do crescimento da equipe de Rogério Senni. Todo mundo sabe o peso que tem a camisa do São Paulo. E nas decisões do São Paulo cresce. Não é de hoje. São Paulo tem tradição em decisões. É um time que é campeão. Então, assim, acho que é um ponto positivo. Quando os outros treinadores elogiam a nossa equipe, que perdemos, mas fizemos um grande jogo contra o Palmeiras, que é o treinador do Abel, como você falou. Então, assim, acho que a gente está nessa crescente. E isso é importante. É importante que a gente faça o nosso trabalho. E os adversários reconhecem que o nosso time está melhorando. Isso é bom. É bom, mas, assim, a gente tem que ficar com o pezinho no chão, fazer o nosso trabalho, trabalhar no coletivo, que está sendo o nosso sucesso até agora. Tenho certeza que a gente vai melhorar muito ainda nesses jogos que faltam para terminar o campeonato. Essa é a expectativa do elenco e do torcedor são paulino. Ansiedade geral, torcida, Rogério, time, mata-mata, colocando o São Paulo aí para defender o cinturão de campeão paulista do ano passado. Como é que você vê esse São Paulo chegando, Caio? É legal ver a crescente do São Paulo e notar, Mário, que o São Paulo só se desenvolveu enquanto elenco, enquanto time, quando o Rogério chegou e bateu na mesa, bateu forte na mesa e falou que ele queria que algumas coisas internas mudassem dentro do clube e que ele precisava de um São Paulo mais profissional. Eu acho que o São Paulo parece que mudou a chave naquele momento. Acho que os jogadores abraçaram essa busca do Rogério Senna em ter um elenco mais compromissado com o clube. E aí a gente viu nos últimos anos, nos últimos jogos, a questão técnica do São Paulo só evoluir. Hoje é um time taticamente organizado, é um time que sabe atacar quando precisa, é um time que sabe se defender. Ainda tem falhas, ainda acho que oscila um pouquinho, mas é um São Paulo diferente. Até mesmo que o time do Crespo. O time do Crespo começou muito bem, depois ele foi caindo muito. E aí teve a questão envolvendo o Daniel Alves internamente, teve problemas internos que saíram muito fáceis de dentro ali das entranhas do clube que deveriam ter ficado nos bastidores e foi exposto. O Rogério está blindando muito bem esse elenco. Ele está resolvendo os problemas ali dentro mesmo. E eu acho que isso ajudou muito o São Paulo a evoluir. Então eu espero que o São Paulo, pelo menos numa semifinal de paulista, eu acho que o São Paulo deve conseguir sim. O São Bernardo, como você falou, é um time que fez um paulistão muito bom. É um time que chega como azarão, mas é um time preparado. Então o São Paulo tem que fazer um jogo levar a sério. Mas isso não precisa falar. É óbvio que o São Paulo vai entrar em campo levando a sério o jogo. É um jogo complicado. Eu não sei se o Rafa já sabe aí. Se quiser falar o nosso ponto aqui, pode falar. Mas até ontem, 75% da carga de ingresso do jogo já tinha ido embora. Já tinha ido embora. E o negócio era casa 100% cheia. Hoje, o São Bernardo ia jogar num bom e velho Morumbi de torcida inflamada hoje. É um ponto positivo do time. É, e é a hora do torcedor apoiar o São Paulo também. O torcedor vem apoiando o São Paulo desde o ano passado, desde o Crespo. O torcedor não deixou de ir ao estádio. Mas ainda dá para sentir que o São Paulo, quando está muito mal, o São Paulo joga em estádio vazio. O torcedor não comparece muitas vezes no estádio. Eu acho que tem que apoiar a todo momento, cara. Independente da dificuldade. Eu acho que quando os torcedores entenderem isso, principalmente quem tem o hábito de ir ao estádio, é mais fácil para quem mora na capital. Eu acho que o clube vai crescer junto. Isso vai ajudar muito. E é bonito ver ali a região do Morumbi onde tem o estádio, o dia de jogo. É muito legal. Se você ainda não teve essa experiência, vá que é incrível conhecer. Ir num jogo no Morumbi é muito legal. Eu já tive a oportunidade de ver algumas finais no Morumbi. Cara, é sensacional. Sensacional, cara. E a Gronk ali, a chegada no estádio. Você vai sentindo a atmosfera já de longe. A atmosfera de estádio é legal demais. É muito legal. É muito diferente do interior do capital, né? Na capital, eu já fui no Parque Antártico Antigo, fui na Arena do Corinthians Nova, fui na Vila Belmiro também. Você vê que a atmosfera é diferente. Totalmente diferente. No interior é uma parada, mas assim, é uma coisa diferente que a gente está recebendo aqui. Geralmente os jogos maiores. Na capital é como se fosse rotina. E é bem legal ver esse comportamento. Na Vila eu tive a sorte de ver um jogo que tinha ganso e tinha Neymar no auge. Meteram acho que cinco ou seis no time lá. Era um time pequeno. Melhor fácil. E arrebentaram os caras. Era legal de ver a torcida. Vamos falar agora do Palmeiras, mas de saídas que estão acontecendo lá no clube. O Patrick de Paula e o Deverson já não fazem mais parte dos planos de Abel Ferreira. E a gente vê agora. Bora. O Palmeiras teve duas saídas confirmadas nos últimos dias. A primeira delas foi a de Patrick de Paula. O jovem meia de 22 anos foi vendido ao Botafogo. O Palmeiras vai ficar com 32 bilhões e 700 mil reais por 50% dos direitos do jogador. Ele já desembarcou no Rio de Janeiro para assinar contrato e acompanhou a derrota do Alvinegro pela semifinal do Carioca. A outra saída já era esperada, do atacante Deverson. O jogador de 30 anos, que fez gol e foi expulso na última partida do Palmeiras pelo Paulistão, está de malas prontas para o Vasco da Gama. O contrato dele termina em junho com o Palmeiras, mas ele deve ser liberado em breve. Abel Ferreira já confirmou a saída do jogador e o próprio Deverson postou uma mensagem de despedida no Instagram. Na mensagem, a cada dia que passa, eu sei que chega o momento de dizer até logo e meu coração fica cada vez mais apertado. Tenho muito orgulho de vestir essa camisa. Obrigado por tudo, Palmeiras. O atacante, que sempre viveu momentos peculiares com a camisa do Verdão, entrou para a história ao marcar o gol do título da terceira Libertadores do clube. Então está aí o Deverson, o Patrick de Paula. Provavelmente o Patrick é por causa de disciplina, por causa de balada, muita balada, muita pinga e aí não tem treino que aguenta. O Deverson, desculpe, torcedor palmeirense, me desculpe. Eu quero pedir desculpa aqui para você, mas para mim o Deverson não é atleta de nível de Palmeiras. Nunca foi. Claro, fez o gol do título da Libertadores, está na história, mas o Deverson, na minha opinião, do futebol que a gente vê hoje, não serve para jogar no Palmeiras. É muito ruim de bola. Desse Palmeiras de hoje, se a gente for olhar, tem nomes dentro do Palmeiras ainda que também não são. Para mim o Deverson é nota 3. Mas o Patrick de Paula, eu acho que o Deverson vai agregar no Vasco. Acho que com o elenco do Vasco, aí acho que ele chega para somar. É um cara mais experiente, um centroavante ali, uma referência. Acho que para o Vasco vai ser legal. Para o Palmeiras concordo, Mário. Acho que o Palmeiras tem que ir atrás de jogadores bem melhores ali para o seu elenco. O Patrick de Paula, que é uma questão de precisar de mais espaço, né? Teve essa situação da indisciplina. Eu acho que isso foi fundamental para ele perder espaço entre os titulares, perder espaço com o próprio Abel Ferreira. Isso não é muito exposto, né? Não é muito falado que foi por isso. Mas o Abel, ele fala que o Patrick precisa de mais espaço para jogar, para se desenvolver. E acho que no Botafogo ele vai ter espaço. O Botafogo, para quem tem acompanhado, ele está passando por um momento diferente. Foi comprado, está com dinheiro em caixa, está investindo, está contratando. A gente provavelmente vai ver aí um Botafogo mais competitivo nesse ano. E ontem também saiu do Luiz Uyama, né? Volante do Mirasol, excelente volante. Vai jogar no Botafogo. Vai jogar também no Botafogo. Então deve ser ali, talvez pode ser até a dupla titular. Ele e o Patrick de Paula, três anos de contrato. O Botafogo está montando um time legal. Time legal para a temporada também. Isso é legal, bacana mesmo. Torcedor, não é zoeira, é sério mesmo. Acho que o Davidson não serve para jogar no Palmeiras. Já passaram grandes nomes para esse time, né? E ele não deu certo num time de segunda divisão da Espanha. E não conseguiu acertar o Davidson. Então, assim, a gente tem que respeitar o atleta. Entrar lá e fazer o que ele faz não é qualquer um que faz. Mas, tecnicamente e profissionalmente, o Davidson, ele é, né? Ele, para mim, o bobo da corte do Palmeiras. Que é o cara que fica inflamando a torcida, xingando não sei quem, não sei o quê. Aquela coisa toda. Mas bola que é mesmo boa. Perde o gol adoidado. Fez o gol da vitória, mas quase errou o gol. Mas, enfim. Ele é um cara diferente. Eu tenho as minhas opiniões do Davidson. Ele é um cara diferente. Tomara que dê certo no Vasco. No Palmeiras não serve. Ele brilhou em momentos ali que o Palmeiras precisava muito. E aí tem jeito, né? Mas, tecnicamente, tem um jogador muito melhor. O Palmeiras tem opções muito melhores. Palmeiras que teve Evair. Palmeiras que teve Edmundo. Palmeiras que tem, enfim, tem jogadores absurdos. É Dudu. O Davidson, se você pôr na gaveta, tá na gaveta de baixo. Sim. Com todo o respeito. O Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava após a vitória contra o Novo Horizontino. Mas ficou faltando alguém. Quem? Ele. O Balada voltou. Jô! O jogador fez aniversário no último domingo e tá ainda comemorando a festa. Porque ele completou aí 35 anos, mas foi dispensado do último jogo no final de semana no sábado por estar tratando de um desconforto na coxa. Segundo o Portal Meu Timão, nem Corinthians e nem assessoria conseguiram contato com o atleta para justificar a falta. A diretoria aguarda a reapresentação para definir o que vai fazer com o Jô, atleta completamente fora da caixa do eixo. Complicado. Vamos esperar ele aparecer para falar o que aconteceu, onde ele estava, ouvir a versão dele, acho que é importante também, antes da gente realmente tirar pré-julgamento. Mas assim, o cara tem o passado aí que o condena, digamos assim, né, Mário? Na última, não faz muito tempo, né, 3, 4 meses aí, teve um caso desse e realmente ele estava na balada até, teve uma situação dele com o casamento dele, enfim. Depois conseguiu voltar tudo ao normal, ele conseguiu voltar ao Corinthians, entrou em alguns jogos, fez até gol, mas assim, me parece que é um cara que frequentemente acaba escapando, dando aquela escapada. Vamos ver se foi isso mesmo, vamos ver o que ele tem para falar e depois a gente pode falar, mas é complicado. Eu acho que o Jô também é outro, Mário, que já passou da hora de sair do Corinthians, já não faz sentido mais ter o Jô como parte do elenco. O Corinthians também pode ter atacantes melhores, mesmo que não seja titular. no grupo, eu acho que pode ter melhor. O Jô ajudou demais em 2017, por exemplo, lá no comecinho, era quando era jovem, garoto, antes de ir para a Europa, ajudou demais também. É um cara que tem história no Corinthians, tem identificação. Se eu não estou enganado, foi artilheiro do Carilli, né? É, 2017. Na era do Carilli, ele foi artilheiro do Carilli. Foi campeão brasileiro, ele jogou muito, jogou muito aquele ano. Depois voltou da Europa e tudo mais. Mas hoje o Jô já está em outra situação, mais para o fim da carreira dele mesmo. Acho que o Corinthians acabou vencendo o contrato, já tem que se livrar também, pensar em outra coisa. Hoje eu estou ácido, hein? Está ácido. Também pode ir com Deus. Mas com razão, né, pô? Mas com razão. Vai com Deus também. Se não respeita o time que trabalha, vai com Deus, né? Vamos ver o que aconteceu. Tudo indica que foi isso, né? Vai ser feliz, meu querido. Vamos para o WhatsApp, vai. Bora. João Norberto de Lucélia. Boa tarde, Maricai. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. O Santos tem que melhorar muito a sua defesa nos anos 60, quando a defesa levava dois gols, o ataque fazia quatro ou cinco. Dava gosto de ver. Muitas saudades. João, vamos sair um pouquinho dos anos 60, vamos vir aqui para os anos 2000, que na época do Neymar também. Também, né? Os caras tomavam dois gols, mas faziam 18. É. É um negócio absurdo, né, João? A própria defesa do time do Robinho, que tinha Alex, que tinha aquele time, o Fábio Costa no gol, já era excelente, né? Excelente, é. Trazendo um pouquinho para cá também. Mas anos 60, o Santos era absurdo. Absurdo. Um abraço para você, Joãozão. Valeu, João. Tamo junto, meu filho. O Ricardo de Presidente Prudente. Boa tarde, Maricai. Saiu hoje 2x0 com um bom futebol. Semi contra o... O quê? Semi contra o Guarani. Semi contra o Guarani. Boa. Não. Tem como assim? O Guarani faz Corinthians, né? Abraço e vamos São Paulo. Ricardo. Respeita o Corinthians! O que é isso? Valeu, Ricardo. Tamo junto. Como assim contra o Guarani? É mais fácil para o São Paulo, tá certo? Tem que torcer. Miracid Arasatuba. Chato não ver o Santos no Campeonato Paulista. Realmente. O Santos não chega desde 2019 que não avança das quartas de final do Campeonato Paulista. Então assim, era um time, né, Mário? Que frequentemente chegava para campeão, batia campeão paulista todo ano. O momento do Santos é bem complicado. A última vez que o Santos foi campeão foi contra o Ituano, né? Já faz um tempo. No Pacaembu, se eu não estou enganado. Eu não lembro o ano, mas já faz um tempo. Já faz um tempinho. O time do Ituano era bom pra caramba. Vamos lá. Seguimos. Luan Kubitsa, de Andradina. Olá, boa tarde. São Paulo campeão de novo. Vai, Tricolor! Assisto vocês todos os dias na hora do almoço. Põe a foto do Luan. Valeu, Luan. Aê, Luan. Ah, tamo lá. É o brabo de Andradina, Luan. Boa, meteu uma selfie. Luan, o brabo de Andradina. Aquele abraço pra você. São Paulo defendendo o título aí. O Senna é um cara que costuma gostar de defender título paulista. Foi campeão várias vezes também como jogador, né, Mário? Na verdade, o Senna, pra quem não lembra, é campeão brasileiro, né? Com o Flamengo retrasado. Campeão brasileiro com o Flamengo 2020, né? É, 2020. Respeito homem. Voltamos já. Estamos de volta. E o Mirassol vai ter novo comandante pro Troféu do Interior em Série C, hein? O escolhido é um velho conhecido da Torcida do Leão e que a gente deu uma sopradinha pra você. Olha aí, ó. Ricardo Catalar vai ter a missão de treinar a equipe no restante da temporada. O treinador deixou o operário do Paraná e agora vai ser apresentado já, já. Daqui a pouquinho no CT do clube lá no Mirassol. O Catalar comandou a equipe do Leão em 2019 e 2020 e ele levou o Mirassol para as semifinais do Campeonato Paulista e da Copa Paulista. No Paulistão de 2020, ele venceu o prêmio de melhor treinador do estadual. Então tá aí, Catalar de volta à casa. É um cara que tem identificação com o Mirassol. Então acho que tem tudo pra dar certo aí, né? Legal, é um bom nome que a diretora escolheu e repatriou, né? Trouxe de volta. O Catalar que treinou o Guarani também, depois de sair do Mirassol, fez uma campanha até legal no Guarani, depois acabou saindo. Tava no operário, tava bem no operário, Mário. Montou um timinho bem legal lá no operário, lá no Paraná. Enfim, já tem uma experiência de Série B também. Já tem um cara que vai trazer ali, mais ou menos o que o Eduardo conseguiu trazer. Um cara rodado, né? Uma ideia diferente ali pra conseguir ser respeitado e também colocar a sua ideia de jogo. Achei bem legal a escolha do Mirassol. Tem o objetivo agora de fazer uma Série C legal. Não diria subir, mas talvez, quem sabe, fazer uma Série C bacana aí. E o Troféu Interior, que já é agora, né? Já tem esse desafio. Acabou de chegar, já vai ter o jogo agora contra o Água Santa, né? E que dá oportunidade pra ir pra Copa do Brasil, né? É. Isso é muito legal. Excelente também, é verdade. Bem lembrado. O Mirassol ainda tem essa oportunidade. O Mirassol tá nos trilhos, tá? É difícil você colocar um projeto, Mário, quando você perde muito ao longo da temporada. Perde treinador, perde jogador que vai bem. Luiz Uyama saindo já é um baita desfalque aí pro Mirassol. É difícil você colocar como time grande, né? Como Corinthians, Palmeiras, que não perde elenco, mantém base. Você colocar a obrigação de fazer sempre boas temporadas. O Mirassol, ele tem um desafio a mais no Horizontino também. Então, o Mirassol tá tentando, mas eu acho que tá caminhando bem. Maravilha. E a seleção já está treinando para os dois últimos jogos das eliminatórias contra Chile e Bolívia. A seleção brasileira, ela já está classificada, mas vários jogadores querem aproveitar a oportunidade pra garantir a sua vaguinha na Copa, que é agora em novembro. Bora ver. Aos poucos, eles se reencontram na concentração na Granja Comaria, em Teresópolis, para a última rodada das eliminatórias para a Copa. Felipe veio para a vaga de Gabriel Magalhães, que pediu dispensa. O Brasil enfrenta o Chile, quinta no Maracanã. E a Bolívia, na próxima semana, em La Paz, com a tranquilidade de já estar classificado para a Copa. Só que muitos jogadores que estão aqui ainda precisam mostrar serviço para garantir vaga no grupo que vai ao Mundial. É o caso, por exemplo, do atacante Gabriel Martinelli. As chances de jogar aumentaram com a ausência de Rafinha com Covid. Vou trabalhar firme para buscar meu lugar. E Charlson volta à seleção depois de se recuperar de uma lesão que o tirou das últimas convocações. O atacante deixa a concorrência por uma vaga no ataque ainda mais acirrada. Muitos repórteres, comentaristas já me viam como um fórum da Copa do Mundo. E eu estava com a cabeça tranquila, porque eu sei do meu talento, sei do meu potencial. Entre os goleiros, Ederson, com gastro em Teiriti, não veio ao Brasil e será substituído por Everson, do Atlético Mineiro. Mas é ano de Copa do Mundo e todos querem ir ao Catar. Tite tem presença confirmada e oito meses para decidir quem vai com ele. O Caio, não sei, mas dependendo do resultado da Copa do Mundo, eu acho que o Tite fica mais quatro, hein? Nada, já anunciou que vai sair, né? Já anunciou oficialmente que não fica. Eu acho que a questão é quem vai ser o próximo treinador, Mário? Cuca? Pode ser, pode ser o Cuca. O Abel Ferreira respondeu até ontem numa entrevista, uma pergunta sobre isso. Eu estava falando com o Rafa hoje da redação e ele me contou, que eu acabei não vendo na entrevista. Ele disse que o Abel disse que seria uma honra, uma oportunidade. Falou que nesse momento não pensa muito nisso, mas que seria uma honra. Eu acho que pode ser também uma alternativa. Eu já, se eu fosse CBF, eu já iria para as cabeças já. Eu já iria para tentar treinador europeu. Eu já tentaria uma coisa diferente. O Guardiola já falou que treinaria a seleção brasileira, por exemplo. Por que não tentar? O não já tem. Ele está meio desgastado no City, que não conseguiu ainda ganhar a Liga dos Campeões. Já enjoou um pouquinho ali do futebol inglês. Já treinou na Espanha, já treinou no Bayern, já treinou no futebol alemão o Bayern. Já treinou na Inglaterra. O que ele mais quer? De repente treinar a seleção maior campeã de Copa do Mundo. Podia tentar. Eu acho que seria uma boa tentar o Guardiola. Não sei se a CBS vai ter essa astúcia. Acho que não. Mas por que não, né? E o Abel Ferreira eu acho que seria um nome legal também, que correria por fora. Seria ruim para o Comerência, né? Mas para a seleção brasileira seria bacana. E o Cuca que você falou. O Cuca está naquele ano que ele falou dele sabático. Mas pode ser um cara que assuma. Sobre esses jogos, o Brasil classificado é mais para teste. Gabriel Martinelli é um teste legal. Acho que a lateral direita é uma coisa que o Tite está com muita dúvida ainda. Convocou o Danilo agora dessa vez para ver se ele vai optar pelo Danilo. Eu acho que o Danilo está na frente aí nessa corrida para ser convocado. Tem o Emerson Royal correndo por fora. Tem alguns nomes ali. Mas eu acho que é mais jogo para teste. Para testar o Richardson, por exemplo, que a gente mostrou na reportagem. Vai ser legal de acompanhar. Pega o Chile, que é um confronto um pouquinho mais difícil. Depois a Bolívia, que é mais fácil. Givanildo não é um bom nome. Givanildo não. É bom para o América Mineiro daqui a um tempo que ele é ídolo lá. Givanildo é monstro, pô. Monstro, monstro. Esther Oliveira, boa tarde. Lógico que o Davidson é um ótimo jogador. Desculpa, mas ele fez história sim. Claro, o Sterk fez história. Mas ele não é um ótimo jogador. Você me desculpa. Ótimo ele não é. Ele é um razoável jogador. Mas está na história. Está na história do Palmeiras. Está na história. Foi o que eu disse aqui. Fez o gol do título. Tem palmeirense que gosta. Não tem jeito. A gente tem aquele cara que bate na canela e entra. Não tem jeito. Calma, Sterk. Valeu, Sterk. Um beijo, Sterk. Vai. Adriana Martínez de Birigui. Oi, espero que o São Paulo melhore cada vez mais. Nós estamos na torcida também, viu, Adriana? Está no caminho. Obrigado pela moral. Valeu. O Valder de Presidente Pitácio. Boa tarde, Maricaio. O São Paulo fez rodízio e o time ficou encorpado. Daí recebeu elogio até dos adversários. Tricolor vai para cima em busca do bicampeonato. Forte abraço, Maricaio. Tamo junto. Meus aliados. Abraço, Valder. São Paulo 2x0 hoje. Eu não fico em cima do muro. Eu estava vendo uma reportagem até falando exatamente disso. O Rogério Senna colocou todos os jogadores do elenco. Acho que exceto um, o Beraldo, que é zagueiro, que não jogou até agora no Paulista. O resto, todos os jogadores do elenco jogaram. Então ele fez uma rodagem bem legal ali. Foi muito legal. E é legal que todo mundo sabe o que tem que fazer. Exatamente. Isso é legal. Exatamente. Isso é legal. Vamos lá. O Zé Vitor lá de Santa Fé. Aliás, Santa Fé do Sul é uma belíssima cidade. Bela cidade, bela cidade. Boa tarde, Verdão campeão do Paulistinha. Abraços. Zé Vitor, você não me reduz o Paulista para Paulistinha. É Paulistão. Grande estadual, né? O pessoal bate muito nisso, né? Paulistão. Justamente para querer confrontar com essa situação, né? A federação está falando muito Paulistão. Antes não era assim e agora é. Mas está legal o campeonato. Eu não quero nem saber. 3x0 para o Palmeiras, seja lá com quem for. Se é santista, palmeirense, você está tudo. Eu amo todo mundo. Você está corintiano, tudo. É isso. Nosso conteúdo está no tela2.com.br. Nosso conteúdo também esportivo está lá no nosso portal sbtinterior.com. É uma matéria do PSG lá no sbtinterior.com falando dos problemas. Bem legal. Boa. Grande abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri